Meu nome é Geísa, eu gostaria por gentileza de falar com o senhor Denilson. Ele? Senhor Denilson, eu estou entrando em contato aqui do Jornal Globo a respeito de um cancelamento que foi feito na assinatura. Sim. O senhor chegou a mencionar que o cancelamento foi por causa da linha editorial, não foi isso? Sim. Então, eu estou entrando em contato, senhor Denilson, justamente para poder passar um feedback para o senhor, que já está tendo várias reuniões para poder tratar essa insatisfação que não é só do senhor, né? Acabou gerando uma insatisfação também com outros assinantes. E os colunistas, principalmente, estão sendo alinhados, jornalistas. E nós gostaríamos muito, senhor Denilson, antes do senhor encerrar por completo a assinatura, de dar primeiro um voto de confiança ao jornal, acompanhar agora em fevereiro, ver se o senhor já vai notar alguma diferença, porque a gente já está tendo resultados, né? A gente está entrando em contato com os assinantes. E a gente gostaria muito de também dar essa oportunidade ao senhor de acompanhar, de mostrar para o senhor que a gente está preocupado com a opinião dos nossos assinantes. E como era um acesso digital, o que a gente pensou? Sabemos que não é nada relacionado ao valor, mas como a gente está pedindo esse voto de confiança, a gente pensou em deixar a assinatura pelos próximos seis meses, sem fidelidade, por R$ 5,90 novamente. Que era um valor que o senhor tinha, né? Era um valor simbólico de assinatura. Mas, assim, mais para o senhor acompanhar mesmo. Já que a gente está tendo essas mudanças, não sei se o senhor chegou a acompanhar esporadicamente pelo site. O Merval, ele já está se colocando de uma forma mais imparcial. O Gabriel, ele sempre foi, né? Mas o Merval já está tendo mudança. A Miriam Deitão, ela já está mais focada em conteúdo de economia, não está dando tanto palpite, né? Na parte de política. E esse é só o começo. Seria possível, doutor Denilson? Não, eu não tenho interesse. Poxa, pelo menos para acompanhar agora em fevereiro, se eu só achar que realmente não teve nenhuma mudança, em março, né, o senhor comunica para a gente. Eu não quero, não. E se eu conseguisse deixar para o senhor pelo menos o site? Também não quero. Por R$ 1,90. Só para o senhor acompanhar o site? Não quero. Mas aí o senhor teve uma insatisfação conosco, e não vai dar essa oportunidade de a gente se retratar? Não vou, não vou, não vou. Não quero. Tudo bem. Tchau.